É pra paródia, volume 2 Que papo é esse? Quem é seu Monteiro? Mulher de amigo meu, pra mim é pandeiro Mulher de amigo meu, pra mim é pandeiro Eu vou doidão e medo a mão, eu vou doidão e medo a mão Que papo é esse? Quem é seu João? Mulher de amigo meu, pra mim é violão Mulher de amigo meu, pra mim é violão Eu vou sem medo e medo o dedo, eu vou sem medo e medo o dedo Mulher de amigo meu, é instrumento musical Trato carinhosamente, delicadamente, etc e tal Trato carinhosamente, delicadamente, etc e tal Que papo é esse? Quem é seu Leone? Mulher de amigo meu, pra mim é trombone Mulher de amigo meu, pra mim é trombone Eu vou doidão e medo a mão, eu vou doidão e medo a mão Que papo é esse? Quem é seu Baracho? Mulher de amigo meu, pra mim é contrabaixo Mulher de amigo meu, pra mim é contrabaixo Eu boto em cima e boto embaixo Eu boto em cima e boto embaixo Mulher de amigo meu, é instrumento musical Trato carinhosamente, delicadamente, etc e tal Trato carinhosamente, delicadamente, etc e tal Que papo é esse? Quem é seu Mané? Mulher de amigo meu, pra mim é recorreco Mulher de amigo meu, pra mim é recorreco Eu relo, eu relo e faço ferro Eu relo, eu relo e faço ferro Que papo é esse? Quem é seu Justino? Mulher de amigo meu, pra mim é violino Mulher de amigo meu, pra mim é violino Eu viro a cara e meto a vara Eu viro a cara e meto a vara Mulher de amigo meu, pra mim é instrumento musical Trato carinhosamente, delicadamente, etc e tal 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 Praticarinhosamente, delicadamente, etc e tal Praticarinhosamente, delicadamente, etc e tal